Bem gente, bom dia, dia 12 de junho de 2019, aula de embriologia geral, GSA 107, pra turma 23A da nutrição. O assunto aqui é, acho que na outra vez eu falei, não falei nutrição, falei? Falei certinho no começo? Falei né? Tá, tava dormindo. Então, tá turma 23A da nutrição, o assunto é continuação do sistema nervoso e depois nós vamos falar sobre a formação dos somitos, tá bom? Bem, deixa eu só esclarecer o que tá escrito ali, recuperação 2, sábado próximo, das 9 às 11 horas, tá? Se você for fazer, esteja aqui às 9, não chegue às 10, porque pode ser que tenha menos pessoas e a gente vai ter menos pessoas, pode acontecer de não ter a turma das 11, ok? Tudo bem? A turma das 10, desculpa. Então, se você for fazer a recuperação, esteja às 9 horas aqui no sábado, combinado? Bem, a sala é a mesma, ela é substitutiva pra quem ficou com menos de 60. Quem quiser pegar os desenhos, aqueles esboços pra estudar, e o resumo, a colinha que a gente fez, eles estão com as monitoras. Então, tem durante a semana, ir atrás das monitoras e pedir pra que ela possa liberar o seu, pra que elas estão com eles pra dar a nota, tá? Então, elas vão fazer isso durante a semana, mas se você quiser pegar, pode pegar com elas. Quem for fazer a prova de recuperação, tem que fazer o questionário, tá? Esse questionário já foi postado lá, o colega de vocês me lembrou que ele tava com uma tentativa única, eu acabei de alterar pra tentativas ilimitadas. Ele fecha sexta-feira, então você tem que fazê-lo antes, tá? São 16 perguntas, uma revisão sobre a matéria, tá bom? Ok, então, só vai fazer a prova quem fizer o questionário. Se você não fizer o questionário, não vai fazer a prova. Estamos combinados? Tá? Bem, outra coisa que eu vou fazer na hora que eu fizer a chamada, é pegar de novo aqueles nomes das pessoas que forem fazer, que perderam o questionário da primeira semana, aquele da primeira aula, e das pessoas que entraram na quarta chamada da UFLA. Então, eu vou dar um questionário pra elas à parte, a partir do sábado que vem, vou dar esse questionário, pra que elas possam recuperar aquela pontuação lá, que elas têm direito de fazer, tá bom? Então, aquelas pessoas que estão na quarta entrada, ou aquelas pessoas que conversaram anteriormente comigo, na hora que eu fizer a chamada, as pessoas vão me dar o nome, e eu vou anotar aqui, pra poder liberar pra elas fazerem um questionário. Tá combinado? Tá bom? Um outro aviso, é um aviso que eu já dei no final da aula da sete, eu vou dar de novo, tá? Eu tô sentindo uma série de problemas em relação ao WhatsApp. O WhatsApp, em relação ao campo virtual, ele é o nosso meio de comunicação desse semestre. E ele, em relação ao campo virtual, ele é muito mais prático. Eu, se quiser passar uma mensagem, passo pra todo mundo, de qualquer lugar que eu esteja, e vocês do mesmo jeito. Se você tá vindo pra cá, aconteceu um imprevisto e tal, me avise, tá? Se você tem alguma dúvida, tire por ali. É o nosso meio de comunicação esse semestre. Entretanto, na cabeça de algumas pessoas, não sei por que motivo, a pessoa acha que o nosso WhatsApp é um local para, igual a qualquer grupo de WhatsApp dela. O grupo de WhatsApp, eu tenho alguns, por exemplo, em que se eu passo um dia sem olhar, vai ter 300, 400 postagens. Na maioria dos casos, inclusive repetidas. Aí a gente até brinca, né? Tem até, a pessoa dá cartão vermelho lá num grupo que eu tenho, quando a pessoa repete a postagem e tal. Por quê? Porque as pessoas simplesmente não leem. Não é assim? A pessoa abre, tem 200 postagens, ela pula pra última e segue a vida, não é? Bem, no nosso caso não pode ser assim. A gente não tem 200 postagens. Às vezes a gente tem uma postagem por dia, às vezes passa vários dias sem ter alguma postagem. Mas quando tem, vocês têm que ler o que tá ali. Porque normalmente fui eu que escrevi alguma coisa importante pra vocês. Agora, se vocês não leem, acontece o que aconteceu sábado. Eu expliquei uma coisa sobre a prova que eles tinham, que é provas em que questões foram anuladas por uma questão de justiça, não é? Porque teve prova com itens de assunto que não foi tratado. O que que eu fiz? Anulei a questão. Expliquei isso. Passou meia hora, veio uma pessoa me perguntando, dizendo que tinha questão na turma dela, na prova dela, que não foi corrigida. Aí eu expliquei de novo o que que é que tava acontecendo. Passa mais 5 minutos e vê outra pessoa perguntar a mesma coisa. Quer dizer, aí vocês estão de brincadeira comigo, né? Tá? Então se o negócio tá lá, é pra gente usar a tecnologia pro nosso bem. Agora se você não lê, não presta pra nada. Aí você fica numa terra de cego. Tá? O negócio tá rolando e você não tá sabendo. E outro dia, aí olha só pra você ter uma ideia. Pronto. Resolvida essa história. Né? Pararam de perguntar quando na última menina eu falei com ela. Alô, você tem que ler o WhatsApp. Aí pararam de perguntar. Não sei se leram ou se simplesmente pararam de perguntar. Aí pronto. Chegou segunda-feira, eu vim dar minha aula. Chego aqui todo bonitinho pra dar aula. Chega a menina e fala assim. Ô professor. Teve uma questão na minha prova que não foi corrigida. Eu falei, ah não acredito que eu vi isso de novo. Aí eu expliquei pra criatura de novo. Aí sabe o que ela me falou? É que eu não tenho o WhatsApp da turma. Eu falei, ah não minha filha. Aí você tá de gozação comigo. Num ponto desse você não tem o WhatsApp da turma? Quer dizer, as coisas estão rolando. A gente fez um trato no começo do curso. Pra você seguir pelo WhatsApp. Você não tem o WhatsApp. E não tem como se informar com ninguém. Não procura se informar com ninguém. Eu não vou obrigar a você colocar o WhatsApp no seu celular não. Mas, pelo menos se mantém informado. Eu não vou chegar e falar, ó. Ô Júlia, você tem que colocar o WhatsApp. Júlia, você tem que colocar. Não tenho essa liberdade. Esse poder. Mas, ela tem que se informar sobre o que tá rolando lá. Não é verdade? Então, tem hora que é difícil entender a cabeça das pessoas. Aí a pessoa vai, roda, acontece uma coisa. Esse mesmo não aconteceu. Mas, vamos supor que de última hora a gente tivesse que mudar alguma coisa. Essa pessoa não saberia. Aí, prejudica ela mesmo. Aí vai ficar brava porque foi prejudicada. Agora, ela tá sendo prejudicada porque ela quer. Não é verdade? Tá? Tudo bem? Então, por favor. Presta atenção nisso. A gente tá no final do pulso, mas ainda tem pulso pela frente. Bem. Lembra aquela região ampliada que eu contei pra vocês? Olha ela aqui, ó. Essa região, ela tá representada assim, ó. Por esse modelinho. Olha aqui, ó. É um tubo, como vocês podem ver, tá? É um tubo que é ampliado na região cinza, tá? A região verde, ela tem um diâmetro bem menor. A região verde é a futura medula espinhal. Então, a região cinza vai dar origem a um encéfalo. Passa um pouquinho, ela vai se dividir em três regiões. Olha aqui, ó. Três regiões. Aquela cinza virou três, tá vendo? É. São as vesículas encefálicas primárias, ou primordiais. Prozencéfalo, pró quer dizer antes, anterior. Encéfalo anterior. Mesencéfalo, encéfalo do meio. E rombencefalo, o encéfalo rombudo, mais gordinho aqui. O rombencefalo fica perto da medula espinhal. Essas, então, são as vesículas encefálicas primárias. Daqui a pouco, a gente começa a ver o seguinte. Que a região do prózencéfalo e do rombencefalo começam a se modificar. O mesencéfalo não, tá vendo? Permanece como estava no início. Passa mais um tempo. E o que vai acontecer? Olha, o prózencéfalo vai se dividir em duas áreas, ó. Chamado telencefalo e diencefalo. Lembra quando eu mostrei a nossa figura ali do encéfalo? São regiões dele, tá? Então, o telencefalo é uma região do encéfalo e o diencefalo também. O mesmo encéfalo continua, tá vendo? E a região do rombencefalo também se dividiu em duas. Em laranja, mais claro aqui, ó. É o chamado telencefalo. É o chamado metencefalo. Então, telencefalo, diencefalo, mesencefalo, metencefalo. Essa região rosa aqui é o mielencefalo. Então, agora nós temos cinco vesículas. As vesículas encefálicas secundárias. Telencefalo, diencefalo, mesencefalo, metencefalo, mielencefalo. E depois a futura medula espinhão. O que vai acontecer? A região do telencefalo vai crescer. A região do telencefalo vai crescer e vai englobar as outras, que vão ficar presas dentro. Então, o diencefalo e o mesencefalo vão ficar presos no meio do telencefalo. Ou vão ficar para baixo. Essa região do rombencefalo, na forma de metencefalo e mielencefalo, vão virar outras estruturas. Lembra? Bulbo, cerebelo e ponte vão ficar abaixo. Então, isso aqui fica abaixo. E o resto, devido ao crescimento, essas duas regiões aqui vão formar os hemisférios cerebrais. O resto, essas três coisas aqui, vão ficar em cima, as duas aqui presas, dentro dessa aqui, que é o telencefalo. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso slide. Olha aqui. Então, primeiro se formam as vesículas encefálicas primárias. Prosencefalo, mesencefalo e rombencefalo. Essas vão virar secundárias. Está escrito errado. Telencefalo, diencefalo, mesencefalo que continua, e o rombencefalo se divide em dois. O metencefalo e o mielencefalo. Cuidado que os nomes são parecidos, não é? Olha, mesencefalo, metencefalo, mielencefalo. Cuidado para você não se confundir na hora da prova. Agora vamos dar uma olhada. Olha aqui. Então, aquela historinha e aqui o resultado. O prosencefalo vira o telencefalo, que vai formar o córtex cerebral e o cérebro. O que você tem nessa região? Você tem a parte importante da nossa cabeça, que é o quê? A parte da memória, a parte lógica, a parte dedutiva. Está tudo nessa região aqui, indicada nesse azul, um pouco mais claro. O diencefalo, que vem também do prosencefalo, está vendo? Ele vai formar o tálamo e o hipotálamo. O tálamo é um grande centro de tratamento e de onde chegam informações sensoriais. Já o hipotálamo, então o tálamo está aqui, em azul mais escuro, o hipotálamo aqui embaixo. Essa pontinha vocês conhecem, é a hipófise, não é? Então, está aqui. O que o hipotálamo faz? Controla a hipófise. Isso a gente aprendeu no começo do curso. O mesencefalo, o mesencefalo está aqui de vermelho, vermelho, está vendo? E aqui de vermelho, fica logo abaixo do tálamo. O que os dois presos no interior dos hemisférios cerebrais, está vendo? Presos lá dentro. O mesencefalo vai contar, vai tratar de algumas partes também sensoriais, mas ele vai cuidar do tônus muscular. E cuidando do tônus muscular, ele auxilia na nossa postura. Tá? Bem, rombo encéfalo. O mesencefalo vai gerar o cerebelo, aqui atrás, e na frente dele a ponte, tá? O que acontece? A ponte também cuida da postura e do equilíbrio, junto com o mesencefalo, tá? Já o cerebelo é bem interessante, porque é uma parte que cuida dos nossos movimentos. E da nossa postura, nossa orientação espacial. Então, o que o cerebelo faz? Por exemplo, imagina, eu estou dando aula, venho para trás, vou para frente, pego o modelo, tá? Andando às vezes, né? O que acontece? Isso, que para a gente é simples, na realidade não é tão simples assim. Existe uma série complicada de movimentos. O próprio andar é uma situação complicada. Quando você anda, você equilibra, perde o equilíbrio, equilibra de novo, perde o equilíbrio. Então, o que acontece? Tudo isso que a gente faz, às vezes sem pensar, é uma forma que vai sendo treinada e controlada pelo cerebelo. O cerebelo também, ele cuida da nossa orientação espacial, junto com os olhos e com a parte interna do ouvido, que a gente chama de labirinto. Então, por exemplo, os olhos. Se eu aponto, por exemplo, para a filmadora, aqui, ó. Mas, com os dois olhos, eu estou apontando para a filmadora, fazendo uma mira nela. Se eu fecho um olho, eu estou apontando fora dela. Se eu fecho o outro, eu estou apontando fora dela. Então, na realidade, são duas imagens que nenhuma delas está apontando para o alvo. Se eu fizer assim, se eu pegar e fizer uma mira, aqui com os dois olhos. Mas, se eu fechar um olho e fechar o outro, o posicionamento dá diferente. Então, o que que acontece? São duas imagens diferentes que chegam numa parte do diencéfalo, que é chamado quiasma ótico. Lá é um grande centro, tá, de tratamento dessas duas imagens. E essas imagens, depois, vão ser mandadas aqui para o cerebelo. E o cerebelo vai me posicionar. Além disso, trabalha no cerebelo o labirinto. O que que você tem no labirinto? No labirinto, você tem um monte de neurônios e um líquido. Então, quando eu faço assim, o líquido escorre para os neurônios do lado de cá. Ele me manda a informação para o cerebelo, dizendo, Ô, Gérion, você está torto para o lado esquerdo. Se eu faço para cá, ô, Gérion, você está torto para o lado direito. Se eu fico ereto, pronto, Gérion, você está ereto. Então, essa informação chega lá no meu cerebelo. E eu consigo controlar o meu posicionamento. Já viram gente que tem labirintite? O que acontece com a pessoa que tem labirintite? Ela fica tonta, fica enjoada, né? E às vezes até desmaia. Por quê? Por causa desse problema na orientação. Eu, por exemplo, costumo ter crise de labirintite. Quando você me vê dando aula sentando demais, muitas vezes é crise de labirintite. Eu vou olhando para vocês e vou ficando tonto, as coisas vão ficando meio esquisitas. E aí, para não ter que parar a aula, eu puxo o banco e fico sentadinho para conseguir dar a minha aula. Então, acontece isso por causa de inflamação nesse labirinto. Outra coisa relacionada a isso que a gente vê é criança. Já viu criança pequena que viaja de ônibus, de carro e sempre vomita? Por que acontece isso? Porque para desenvolver essa parte do labirinto, a gente vai levar alguns anos. E essa criança ainda não desenvolveu. Resultado? Ela começa a passar mal ao olhar as imagens perto do carro ou perto do ônibus. Então, nesse caso, o que você tem que falar com a criança? Olha para longe. Porque quando você olha para longe, aquela troca de imagens não é tão rápida. E não vai te confundir a sua cabeça. Ou, olha para dentro do carro, olha para dentro do ônibus. Não fique olhando para fora. Porque aquilo é que faz o problema. Tá? Tudo bem? Então, essa parte é cerebelo que vai cuidar disso. A ponte e o cerebelo vem do metencefalo. Tá bom? Dessa parte aqui. Tá? Porque é uma parte do rombencefalo. Por último, o rombencefalo também vai formar o que a gente chama bulbo ou medula oblongata. O que que é? É uma parte bem bacana que a gente tem um pouco antes da medula. Tá vendo? Aqui, ó. É a última parte antes da medula. Esse bulbo, ele é... Por isso que eles chamam... Como é perto da medula, eles chamam também de medula oblongata. Uma medula maior, crescida. Tá vendo? Tá? O que acontece com essa medula? Com essa medula oblongata, com esse bulbo? Ele cuida da nossa respiração. Na realidade, ele vai analisar quanto que a gente tem de CO2 no sangue. O que que acontece com o CO2? Quando ele está no sangue, ele forma ácido carbônico. E esse ácido carbônico é analisado pela medula oblongata, pelo bulbo. Então, o sangue com CO2 passa ali e ele vai analisar. Quando você tem muito CO2, o que que ele faz? Faz uma constrição nos vasos, aumenta os batimentos cardíacos. E, óbvio, tendo mais batimento cardíaco, mais respiração. Ou seja, você vai ter mais troca de CO2 por oxigênio lá nos alvéolos pulmonares. Vai acontecer a hematose, não é isso? Então, você fazendo isso, você limpa o CO2 que está no seu sangue. Já viram criança que segura a respiração até desmaiar? O Wagner, por exemplo, quando era criança era assim. Até agora, até esse momento, ele continuou fazendo isso. Outro dia, ele me pediu um negócio. Aí, eu falei que não podia dar. Ele falou assim, então, vou segurar a respiração. Segurou a respiração até desmaiar. Por quê? Porque ele faz isso com os pais dele. Então, quando chega, ele pede uma coisa. Aí, eu quero uma moto nova, pai. Aí, o pai dele não quer dar. Ele segura a respiração até desmaiar. Aí, o que acontece? O pai dele fala assim, nossa, eu vou dar moto para ele, porque esse menino é muito nervoso. E ele acaba passando mal por causa dessa, como diz o pai, né? Dessa nervosia dele, né? Aí, o que acontece? O Wagner segura a respiração. Vai ficando cianótico, né? Meio azulado. Porque vai tendo muito CO2. CO2 nas extremidades, vai ficando azulado. O que acontece? Segura, é uma questão só de treino. Você segura até desmaiar. E aí, no começo daquela agonia, vontade de respirar, mas se você segurar, você consegue. Aí, você segura a respiração, segura a respiração. E aí, o que o seu organismo faz? O bulbo manda uma mensagem para você apagar. Você desmaia. E quando você desmaia, você volta à respiração normal. Então, é isso que acontece com a criança, quando ela segura a respiração. Acontece também com o mergulhador. O cara mergulha e chegou lá debaixo d'água, o cilindro dele está com muito CO2, porque teve uma contaminação na hora de fazer, sei lá. Aí, o cara está respirando CO2, respirando CO2. Aquilo vai incomodando, ele vai ficando tonto, vai ficando tonto. Daqui a pouco, o que o bulbo manda fazer? Ele apagar, ele desmaia. Se desmaiar debaixo d'água, morre afogado. Então, o bulbo faz isso. A medula omblongata faz isso. Tudo bem? Tranquilo? Bem, como é que você consegue fazer isso? Vocês repararam numa coisa? Se você der uma olhada, olha aqui, a ponte, o cerebelo e o bulbo ficam para baixo. É um tubo único, né? Mas, ao dobrar, eles ficam para baixo. Já o diencefalo e o mesencefalo ficam dentro da parte inicial do bulbo, que é o teloencefalo. Vai formar essa região que está aqui. Então, isso acontece porque o tubo vai se envergar e dobrar sobre si mesmo. Vai formar o que a gente chama flexuras. Então, são três dobras. Olha, uma flexura cefálica. Aqui na frente você vai ter o diencefalo. Ela está acontecendo exatamente na região do diencefalo. Aqui é o mesencefalo, que vai dobrar para trás. Está crescendo e indo para trás. Aqui é o teloencefalo, que está crescendo e indo para trás. Está dobrando o diencefalo. Aqui seria, então, o mesencefalo. Depois, lá embaixo, no final, você vai ter uma dobra, que a gente chama flexura cervical, separando a espinha da região do encéfalo. E, por último, vai aparecer uma terceira dobra aqui, bem na ponta. A gente chama isso de flexura pontina. Então, flexura cefálica. Aqui é a nível do... Logo depois do diencefalo, ali na região do mesencefalo. A flexura cervical, no final do rombencefalo. E a flexura pontina, entre o metencefalo e o melencefalo, vão fazer com que essa estrutura se dobre sobre si mesma, permitindo, então, com que tenha aquele arranjo que vocês viram. Bem, agora eu queria pegar um pedacinho do tubo. Se a gente pegar qualquer região do tubo aqui, por exemplo, pegar essa parte aqui e fizer um corte, nós vamos ver uma estrutura assim, olha aqui. Tenho um modelo para mostrar para vocês. Deixa eu só achar. Aqui. Desmanchou. Nós vamos ver uma estrutura assim, olha. Um tubo em cinza, imerso no mesoderma em vermelho, tendo em cima dele a crista neural e do lado de fora o ectoderma de revestimento. Se você fizer um corte do tubo, você vai ver um monte de células assim, olha. Tá? Um monte de células. Esse tubo tem um aspecto, lembra da histologia? Do epitério pseudestratificado. Ou seja, todas as células estão tocando na membrana basal, que estaria aqui, olha. Então, todas as células estão tocando essa membrana basal na região limite, entre o mesoderma e o tubo. O que acontece? Quando a célula vai sofrer migração e diferenciação, ela sai dali e vem para a cavidade, perto da cavidade. Ali ela sofre mitose, vai se diferenciar e pode também migrar. Então, ela se desprende dali. Aí, ao final, se você der uma olhada, ela vai se diferenciar e você vai ter uma estrutura assim no tubo. Olha aqui. Então, você tem, em vermelho aqui, uma região chamada camada marginal, onde você vai ter os prolongamentos dos neurônios, que a gente chama substância branca. Na parte cinza, tem cinza mais escura e cinza mais clara aqui, você vai ter o manto. O que acontece no manto? É a parte dos neurônios da estrutura da célula, que a gente chama pericário, o corpo celular. Está aqui. E aqui só os prolongamentos dele para a substância branca. Isso, então, seria a substância cinzenta. Abaixo, mais para dentro, aqui, indicada em rosa, o que a gente chama de zona ventricular, que é formado pelas células empendimárias. Então, você tem, de dentro para fora, zona ventricular, o manto, que está aqui em verde e aqui em cinza, e do lado de fora, aqui em vermelho, você vai ter a camada marginal onde você tem a substância branca, os prolongamentos dos neurônios. Bem, esse é o padrão em todo o sistema nervoso. Então, forma-se desse jeito e em todas as regiões do sistema nervoso, exceto duas, esse padrão vai ser mantido. O que acontece? No cérebro e no cerebelo, inverte. Aqui, pelo que você está vendo, é o quê? Substância branca para fora e substância cinzenta para dentro. No cérebro e no cerebelo, para você ganhar espaço, inverte. A substância cinzenta vai para fora e a substância branca vai para dentro. Assim, você consegue aquele arranjo, que são 200 bilhões de neurônios, cada um com 2 mil conexões, em média, 2 mil sinapses. Para você fazer esse arranjo, a única forma possível, em termos de engenharia, em termos arquitetônicos, é você colocar os neurônios, os pericários, para fora, a substância cinzenta para fora e deixar a substância branca para dentro, toda reunida, fazendo essas interações. Se você fizesse o contrário, ou seja, se você mantivesse a estrutura que está aqui, com substância cinzenta para dentro e branca para fora, você teria que ter uma cabeça muito maior, porque o seu encéfalo seria gigante. Só para vocês terem uma ideia, nosso encéfalo é um órgão grande, ele está em torno de 4,5 kg, chegando até 6 kg. Então, ele é bem grande. Agora, porque é assim, se fosse o contrário, ou seja, você tivesse substância cinzenta para dentro e branca para fora, você teria uma cabeça de 20 kg. E uma cabeça de 20 kg, óbvio, a gente não conseguiria equilibrá-la no pescoço. Então, seria, em termos da nossa postura, impossível de funcionar. Ok? Tudo bem? Então, é isso que a gente vê. Olha aqui, tem para mostrar para vocês um exemplo. Aqui é a medula espinhal. Está vendo? É a substância cinzenta dentro, formando um H, ou uma borboleta, como eles dizem, e substância branca do lado de fora. No cérebro e no encéfalo é o contrário, né? No cérebro e no cerebelo é o contrário. É a substância cinzenta para fora e branca para dentro. O que você tem aqui? Vamos comparar os dois. Então, aqui, ó. O cinza claro, está vendo? Cinza claro. Que aqui está de um laranja, um amarelo, esse aqui, né? É o que a gente chama corno sensitivo. Que é a placa alar do manto. Essa de cima aqui, ó. É, todas as sensações chegam por ali. Então, por exemplo, lá, chegando lá de baixo, vindo para cá, e chegando numa região aqui de cima, eu vou ter os nervos que estão vindo do meu pé. Então, ele vem do meu pé e chega por aqui. Aí, ele sobe na medula e vai até o encéfalo. Lá no encéfalo, eu tenho um grupo de neurônios que se chamam neurônios associativos ou interneurônios. O que esses interneurônios fazem? Retrabalham a informação que eu estou recebendo. Junto com tudo. Por exemplo, se eu estou com a pedra no sapato, eu vou analisar o quê? Bem, eu vou analisar que, olha, a pedra no sapato está me machucando. Chegam informações de nossos receptores, receptores de dor lá do meu pé. Por outro lado, eu vou analisar. Olha, eu estou dando aula. Eu vou tirar o sapato aqui agora. O que isso vai representar? Aí, eu vou lembrar. Eu estou com a meia furada. Aí, os estudantes vão rir da minha cara. Eu vou lembrar que, uma vez, eu fui tirar esse sapato e tive dificuldades. Aí, eu vou tomar uma decisão. Aí, eu vou tirar isso aqui, mas eu vou pedir licença e vou no banheiro para tirar. Está vendo? Para uma simples atitude dessa, que é simplesmente tirar o sapato, eu tive que o quê? Pensar em várias coisas, considerar várias coisas. Quem faz essas considerações são os neurônios associativos ou interneurônios. E depois, o tirar o sapato vem, através de várias informações, de neurônios que estão aqui embaixo, no cinza mais escuro. que é a placa basal do manto, que é o quê? Uma região motora. Então, essa é sensitiva, a placa lar do manto. Essa é motora, a placa basal do manto. Então, as informações seguem por aqui. E aqui, do lado de fora, aqui, estão a substância branca, os prolongamentos dos neurônios, dendritos e axônios. Tudo bem? Tranquilo? Então, esse é o padrão. E a gente tem que lembrar que no cérebro, no cerebelo, por questões de arranjo espacial, isso aqui vai para fora e isso aqui fica lá dentro. Ou seja, a substância branca para dentro e cinzenta para fora. Tudo bem? Tranquilo? Agora vamos dar uma olhada nesse quadro aqui, para a gente notar uma coisa interessante. Aqui eu tenho todas as células do sistema nervoso, todos os tipos celulares. Repara numa coisa. As células se formam, todas essas células aqui de baixo têm a mesma origem. Você tem uma célula do neuroevitélio, uma célula tótipotente, que vai virar bipotente. Ou seja, aqui tem dois destinos. Ou ela vai virar neurônios, aqui seguindo para cá, olha, aqui o neurônio multipolar, ou ela vai virar células da glia. Esses dois grupos são células da glia ou da neuróglia. Ou seja, ela vai se diferenciar em astrócitos, oligodendrócitos, astrócitos fibrosos, aqui, aqui é o prótoplasmático, ou células ependimárias, aqui. Ou seja, posso dizer para vocês que os neurônios do sistema nervoso e as células da glia têm a mesma origem embrionária, está vendo? Agora, você tem dois outros grupos de células aqui. As células da micróglia, que são macrófagos, né? Se tivesse um tecido conjuntivo, seria macrófago. Aqui elas são macrófagos, entre aspas, que invadiram o tecido nervoso. E lá vão virar residentes permanentes. Essas células, então, vão fazer fagocitose no interior do sistema nervoso. e vieram dos monócitos do sangue, tá? Do mesente, uma olha aqui, tá? E, um outro grupo, as células da crista neural, que dão origem aos neurônios do sistema nervoso periférico, está vendo? Aqui você tem um neurônio sensitivo do gâmbio da raiz dorsal, daquelas bolinhas que ficam do lado da medula espinhal. Tudo bem? E aqui, também neurônios simpáticos, por exemplo, você tem vários neurônios simpáticos no interior do nosso tubo digestório. Então, esses neurônios fora do sistema nervoso central, vem da crista neural. Fora também, vem as células da micrópole. O resto, tudo vem daquele tubo que vocês viram, que é o tubo neural que a gente está aprendendo hoje. Tudo bem? Agora, para a gente encerrar o assunto, já falamos sobre isso, eu quero mostrar para vocês o que acontece com está vendo? É uma aula maior essa aqui, que é uma aula para medicina, só para vocês terem uma ideia, o que eu estava explicando é isso aqui. Então, está a medula, igual a gente acabou de ver. Então, as informações chegam aqui em cima do corno posterior dela, que é sensitivo. Elas vêm do gânglio da raiz dorsal dessa bolinha que está lá de fora e elas chegam ali. E dali elas sobrem para o nosso encéfalo. Quando volta de lá, volta por aqui, volta pela parte de baixo, a parte ventral de baixo, que é o corno anterior. Ele é motor, ou seja, ele vem aqui, se junta no nervo e vai descer, por exemplo, e até meu dedão do pé, onde está tendo a pedrinha. O que eu vou fazer? Eu vou tentar com o dedão do pé empurrar a pedrinha para um canto aqui para ela não me incomodar. Entenderam? Então isso eu consigo fazer através desse processo que vocês estão vendo. O que eu queria mostrar por último aqui é essa parte aqui da coluna. E eu tenho uns modelinhos para mostrar para vocês. Eu tenho, na realidade, dois modelinhos e um modelinho que quebrou que eu fui levar para arrumar só que eu esqueci. Então ele está aqui quebradinho, eu vou mostrar ele quebradinho e vou mostrar para vocês o que eu vou arrumar. aqui é só o pedaço. Então vê bem, esse aqui quebrou, está vendo? A parte de baixo soltou. É aqui. O que eu tenho aqui? As vértebras, está vendo? Essas são vértebras coxígeas que ficam aqui no meu bumbum, são as últimas vértebras, as mais distais. Essas aqui são sacrais, coxígeas, uma, duas, três, quatro. Sacrais, uma, duas, três, quatro, cinco. Está vendo? Começa assim, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Depois vem as lombares, olha. Está? Uma, duas, três, quatro, cinco. E essas aqui são as torácicas, nesse verde, mais aqui, diferente do resto. Está vendo? Está? Bem, o que eu tenho aqui? O assunto que a gente vai falar em seguida. A transformação do mesoderma entre embrionário e dorsal nessas bolinhas aqui que são sumidos. Tá? Aqui, ó, eu tenho a medula espinhal. Tá? Está descendo aqui. Então, na realidade, eu quero, não vou começar por esse, não. Vou começar por esse de cá. Esse aqui é um bebê com três meses. Vê bem, olha, aqui estão as vértebras da coluna, está vendo? Olha lá. E aqui está a medula espinhal. A medula vai até o final, ó. Até a última das vértebras coxígeas. E aqui, para representar para vocês, eu tenho uma entrada, ó. Uma entrada do primeiro nervo sacral. Está vendo? Ele entra aqui, ó. Entre a primeira vértebra sacral e a segunda. A gente chama isso de forame de conjunção. Está vendo? Ele entra exatamente entre as duas. Aí eu tenho o segundo nervo sacral que entraria aqui e assim sucessivamente. Está vendo? O que vai acontecer? Três meses, tá? Passou um pouco, esse aqui é um bebê recém-nascido. Olha o que aconteceu com ele. Repara. As vértebras cresceram, mas a medula espinhal não. Resultado? O nervo se estendeu, está vendo? Olha aqui, ó. Ele continua entrando, esse é o primeiro sacral. Ele continua entrando no forame de conjunção entre a primeira e a segunda vértebra. Está vendo? No mesmo lugar. Só que como a medula não cresceu, ele teve esse prolongamento. Como ela não cresceu, para ela não ficar solta, você tem um filamento terminal aqui que é cartilagem que prende ela na base da coluna. Está vendo? Base dos ossos. Está preso aqui, ó. Tá? E aqui, ó, o nervo está tendo um prolongamento. Na fa... Agora, onde ela está? Olha, faz a conta, ó. Ela está mais ou menos terminando entre a terceira e a quarta lombar aqui, ó. Está vendo? Aqui embaixo, ó. Antes ela vinha até aqui embaixo. Até a última coxígia, não é? Agora, olha o adulto, que é aquele que soltou, que eu mostrei para vocês, ó. Olha. Onde que ela está entrando? Bem em cima, está vendo? Ela está terminando em cima, na primeira lombar. Está vendo? E olha o prolongamento, como ficou grande. Esse é um nervo só. Você tem um monte de nervos descendo aqui, ó. Tá? E o filamento terminal ficou comprido. Resultado. Nessa parte final aqui, ó. Eu tenho um monte de nervos que saem. Prolongamentos de nervos que se esticaram. É o que a gente chama de cauda equina. Então, aqui embaixo, você tem um montão de nervos, prolongamentos. O que acontece? Eu tenho que tomar um extremo cuidado com essa região. Se eu sofro um acidente, algum impacto aqui, ó. Eu posso romper um nervo desse, um prolongamento de um nervo desse. E aí, eu posso perder, por exemplo, a minha movimentação do pé, minha sensibilidade na perna. Eu posso perder o movimento de um braço. Tudo isso por causa desses nervos que estão aqui embaixo. Está vendo? É o que a gente chama de cauda equina. Portanto, a história é a seguinte. A minha coluna vertebral cresceu, os ossos cresceram, mas não acompanhou a medula espinhal. E aí, eu acabo tendo esse prolongamento dos nervos nessa parte final. Tudo bem, tranquilo? Sistema nervoso era isso. Ok? Tem muito, 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 muito mais coisa para falar do sistema nervoso. Mas, para vocês, eu acho que está o suficiente. Vocês estão tendo uma ideia da formação do sistema nervoso. Para vocês terem uma ideia, essa aula, eu até usei uma parte, uma parte dos slides da aula da medicina. Na aula da medicina, entre falar dessa parte de formação, mais das doenças, das correlações clínicas, como a gente fala, a gente leva em torno de duas semanas só falando do sistema nervoso. E na medicina, eu tenho o dobro de aulas do que vocês têm. Quando vocês têm três, eu tenho seis por semana. Então, assim, é muito, muito mais coisa para falar. Tá? Ok? Mas, assim, eu acho que já é suficiente para vocês terem uma ideia da formação desse sistema. Ok? Tudo bem com isso? Tá? Bem, então agora, nós vamos dar cinco minutinhos para quem quiser tomar uma água, tá? E eu vou ajeitar as coisas aqui para falar sobre os somitos. Combinado? Tá? Vou desligar e daqui a pouco a gente retorna. Tá?